Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitaram um tempinho já para tomar aquela água, né? Para ir ao banheiro, para fazer um lanche, almoçar, que não sou ainda. Espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos, mais uma vez aqui, dentro deste nosso espaço para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aula de Ciências Humanas. Vamos à aula? Afinal, o que é cidadania? Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre essa palavra, né? Mas o que é cidadania? De onde é que veio essa palavra? O que é exatamente cidadania? É sobre isso que nós iremos estudar hoje. Quando a gente fala sobre cidadania, a gente lembra logo de cidade, né? Tem a ver com cidade? Tem a ver também, né? Por quê? Cidadania, ela está relacionada com a condição de quem possui direitos civis, direitos políticos, direitos sociais que vão garantir a participação na vida política, né? Significa também o estado do cidadão, de quem é membro do estado. Por isso que a gente disse que também está relacionado aí com cidade. Uma vez que é uma forma de se organizar esse espaço, certo? E para começar, eu trouxe aqui um vídeo para vocês sobre direito das crianças, segundo Ruth Rocha. Como eu disse para vocês, cidadania é indicação de quem possui direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. As crianças também apresentam, possuem, né? Direitos, né? Assim como deveres também. Nós, todos nós, cidadãos, nós temos direitos e deveres, né? E quando a gente tem esses direitos e executamos os nossos deveres também, de forma efetiva, né? A gente vai dizer que nós estamos praticando ali a cidadania, certo? Vamos conhecer um pouquinho aí sobre os direitos e deveres, os direitos, aliás, das crianças, segundo Ruth Rocha. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança, criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome. Ter segurança e estudar. Não é questão de querer, não é questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm que respeitar. Ter direitos a atenção, ter direitos a não ter medo, direitos a livros e pão, direitos a brinquedos. Mas criança também tem direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir. Ver uma estrela cadente, filme que tem a robô. Ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô. Descer do escorregador, fazer bolhas de sabão. Sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico com cartola. O canto do bem te vi, bola, bola, bola. Lamber fundo de panela, ser tratado com afeição. Ser alegre, tagarela. Poder também dizer não. Carrinhos, jogos, bonecas. Montar um jogo de armar. Amarelinhas, petecas e uma corda para pular. Um passeio de canoa. Pão lambuzado de mel. Ficar um pouco à toa. Contar estrelas do céu. Ficar lendo revistinha. Um bom amigo inteligente. Pipa na ponta da linha. E um bom de um cachorro quente. Festejar o aniversário. Com balas, bolo, balão. Brincar com muitos amigos. Dá pulos no colchão. Livros com muitas figuras. Fazer uma viagem de trem. Um pouquinho de aventura. Alguém para querer vem. Festinha de São João. Com fogueira e com bombinha. Pé de moleque e rojão. Com quadrilha e bandeirinhas. Andar debaixo da chuva. Ou ver música e dançar. Ver carreiras de saúva. Sentir o cheiro do mar. Sentir o cheiro do mar. Pisar descalços no barro. Colher frutas no pomar. Ver casas de João de Barro. Noites de muito luar. Ter tempo de não fazer nada. Ter quem penteia os cabelos. Ficar um tempo calada. Falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar. Um banho bem quentinho. Sensação de bem-estar. De preferência, um colinho. Uma caminha macia. Uma canção de Niná. Uma história bem bonita. Então, dormir e sonhar. Embora eu não seja rei. Decreto neste país. Que toda, toda criança. Tem direito a ser feliz. E aí, você sabe o que é cidadania? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Cidadania é tudo aquilo que faz uma pessoa. Cidadania é um cidadão. Um integrante pleno de um Estado, né? Isto é, que tenha seus direitos e que tenha seus deveres. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres civis e políticos de um indivíduo aí na sociedade. Já pensou como seria a sociedade se nós não tivéssemos cidadania? Se a gente não tivesse os direitos, se nós não tivéssemos os nossos deveres civis e políticos. Como é que seria uma sociedade? Você sabia que o conceito de cidadania está intimamente ligado aos ideais iluministas? Que a gente já viu em outras aulas aí sobre os ideais de liberdade, né? Nessa aula entenderemos por que cada indivíduo é considerado cidadão de direitos e deveres e assim exercer melhor a nossa cidadania a partir dessa compreensão, né? A cidadania, ela consiste, então, no conjunto de direitos civis, né? Direitos e deveres civis e políticos sociais de um indivíduo que ele tem dentro de uma sociedade. A cidadania está relacionada ao conceito de soberania de um povo, é uma construção coletiva sobre a subordinação de um grupo social. Então, nós temos o poder de decisão a partir aí da cidadania. Nós temos direitos, nós temos deveres, que as leis, né? Que são, temos aí a partir da Constituição, já tivemos várias Constituições, né? A nossa atual é a mesma de 1988, que há algumas alterações que acontecem mediante uma assembleia, né? O Congresso, tem muita gente para poder participar e que são pessoas que são colocadas naquele lugar, naquela posição, através do nosso voto, né? Então, é por isso que a gente fala que cidadania está relacionada ao conceito de soberania de um povo. Nós decidimos. Pode ser que nós, exatamente a gente, não esteja lá, mas tem os nossos representantes. O conceito de cidadania também tem relação com a condição de membro de um Estado-nação, né? O fato de nós estarmos, sermos brasileiros, né? Pertencermos a essa nação, né? A esse Estado. Ao ser cidadão de um dado Estado, o indivíduo tem garantido os direitos previstos naquele Estado, devendo se submeter também aos deveres previstos. Quando a gente fala sobre o Estado, não é o Estado Bahia, não. É o Estado no sentido do Brasil, certo? Esse Estado, com E maiúsculo, é a nossa nação. Os direitos e deveres de um Estado, normalmente, estão expressos em seus documentos oficiais, que são o quê? As leis, né? A lei mais importante que a gente tem no Brasil é a Constituição Brasileira. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, a qual também é conhecida como Constituição Cidadã. Então, além da gente ter ali no Congresso, por exemplo, os nossos deputados que elaboram leis, nós também temos na Câmara, né? Aliás, há deputados que vão elaborar leis, nós temos o Senado, os senadores, né? Nós temos as câmeras de vereadores, que nós temos os vereadores ali, que estão nos representando através do nosso voto, né? Por exemplo, uma Câmara de Vereadores, ela faz parte do poder legislativo, né? Da criação de leis. Só que uma Câmara, ela não cria leis aleatórias, não. Tem que ser leis que respeitem a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a nossa Constituição Brasileira, certo? Tem que respeitar. Se tiver algo que é contraditório à Constituição, então não pode ser validado, que a gente vai chamar de inconstitucional. Então, a nossa lei maior é a Constituição. E falando sobre dupla cidadania, o que é dupla cidadania? Porque a gente disse também aqui no início, né? Que cidadania, além da gente estar falando sobre direitos e deveres, o pertencimento da gente em relação a um Estado, também a gente pode chamar de cidadania. E tem pessoas que possuem dupla cidadania. O que significa isso? A dupla cidadania é uma condição na qual o indivíduo, ele consegue ser titular de nacionalidade em dois Estados-nação ao mesmo tempo. Por exemplo, ele pode ter cidadania, né? Ser titular, ter nacionalidade brasileira e ter, por exemplo, nacionalidade também nos Estados Unidos, né? É o direito que uma pessoa adquire de ser cidadão de outro país, mesmo não tendo nascido nele. Porque o fato da gente nascer no Brasil já nos torna, nos torna, neste caso, cidadãos brasileiros, né? Mas a gente pode também, aí, a nacionalidade de outro país, mesmo que a gente não nasça nele, né? Quando uma pessoa nasce, ela automaticamente vai adquirir a cidadania no país após seu nascimento. Mas, em outras situações, ela pode adquirir a cidadania em outros locais. Por exemplo, quando ela se casa com uma pessoa, né? O estadunidense, por exemplo, né? E aí, se eu me caso com uma pessoa que mora nos Estados Unidos, tem nacionalidade nos Estados Unidos, então eu vou ganhar também a nacionalidade do país, né? E vamos falar sobre direitos e deveres, né? Uma das definições aí da cidadania é que ela seria o conjunto de direitos e deveres civis, políticos e sociais aí de uma nação, de um Estado. Vamos falar sobre esses direitos e deveres. O que são direitos? O que você entende aí como direitos? Direitos são normas oficiais que vão reconhecer e proteger a dignidade de todos os seres humanos numa dada sociedade. Os direitos são uma forma de proteção das necessidades das pessoas. Por exemplo, a vida é um direito de toda pessoa. Dessa forma, nenhuma pessoa pode tirar a vida de uma outra pessoa, porque está na Constituição que nós temos direito à vida. Então, caso alguém que inflija o que está nessa lei, ela vai ser punida, né? Porque é um dos nossos direitos. Então, ninguém pode tirar a vida de ninguém. E o que são deveres? Direitos é aquilo que a gente possui, né? Direitos são algo que protege aí a nossa dignidade. E deveres? Deveres são as nossas obrigações em relação ao Estado, né? São as obrigações que todos os indivíduos têm quando pertencem a uma dada sociedade. Os deveres são os comportamentos, são as atitudes que vão garantir os direitos dos demais para que sejam cumpridos, né? Então, nós temos obrigações e nós temos também a proteção através dos direitos. Obrigações, deveres, proteção, direitos, certo? Tanto direitos quanto os deveres são normas variáveis de acordo com a sociedade e o Estado. Nós temos a nossa Constituição, onde vão estar ali os nossos direitos, mas os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, outros países, eles têm as normas, né? Da sociedade deles. Envolvem questões culturais, históricas, religiosas, políticas, né? Que variam de acordo aí com cada nação. Direitos e deveres são a base da cidadania. E aí a gente tem alguns exemplos aqui de cidadania que estão previstos na Constituição Federal de 1988, como os direitos, né? Inviolabilidade do direito da vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança, direito à propriedade, são alguns dos direitos que estão aí presentes na Constituição Federal de 1988. Logo, quando há o direito à igualdade, existe também o dever de que ninguém pode privar a liberdade de alguém. Se eu tenho o direito de ser livre, então o outro tem o dever de não privar a minha liberdade. E aí, como eu disse para vocês, nós temos uma Constituição, que é a Lei Magma, que é a Constituição Federal de 1988, e a parte dela vão surgindo as outras leis específicas, né? Nós temos, por exemplo, os direitos dos idosos, e a gente vai conhecer um pouquinho aqui. É, o Brasil não é mais um país de jovens. A estimativa é que uma em cada quatro pessoas terá mais de 60 anos em 2025. Você já parou para pensar o que isso significa? No Brasil, pela lei, as pessoas com mais de 60 anos são consideradas pessoas idosas. Mas ser uma pessoa idosa não significa ter limitações, doenças ou estar sempre de mau humor. Hoje, nos divertimos e agimos de formas diferentes nessa nova fase da vida. Muitos já notaram que temos uma vida mais ativa, com mais autonomia. Mas muitos outros, pelo preconceito ou benefício próprio, não nos ouvem, não nos respeitam, nos limitam. E é por isso que, em 2003, foi lançado o Estatuto do Idoso, para proteger as pessoas idosas brasileiras. E lá está escrito que a pessoa idosa tem o direito de ser livre, de namorar, viajar, passear e gastar o seu dinheiro com o bem-entendido. Que temos prioridade em filas de bancos, supermercados, lotéricas, rede de saúde e até no atendimento de processos na justiça. E nossas opiniões políticas e crenças religiosas devem ser respeitadas. Temos ainda o direito a 50% de desconto em teatros, shows, cinema, partidas de futebol e outros eventos artísticos e culturais. Prioridade no embarque e desembarque de ônibus, trem, metrô e avião. 10% dos assentos em transportes coletivos devem ser reservados a nós. Os estacionamentos, públicos e privados, devem destinar 5% de suas vagas. Lojas, prédios e qualquer lugar com atendimento ao público, devem garantir nossa acessibilidade, sem degraus ou obstáculos que limitem o acesso. O Estatuto do Idoso também prevê quais são os crimes contra as pessoas idosas. Conheça alguns deles. É crime fazer comentários maldosos e depreciativos sobre pessoa idosa ou envelhecimento. Abandonar, apropriar-se do seu patrimônio e renda, cometer maus tratos físicos e psicológicos e ainda ter a falta de paciência com pessoa idosa é considerado crime de maus tratos. Ou seja, ter uma pessoa idosa na família e não cuidar dela é crime. Então fique atento. A prevenção à violência contra a pessoa idosa começa dentro de casa, com respeito e carinho no convívio por parte de todos os familiares. Se você presenciar ou houver qualquer suspeito de maus tratos ou de violação aos direitos de pessoa idosa, pique para o telefone 181. É obrigação da família, da sociedade e do Estado cuidar da pessoa idosa, zelando pela sua dignidade, evitando qualquer situação desumana, violenta ou constrangedora. Ouvir e cuidar bem das pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito. Vocês conheceram um pouquinho aí do Estatuto do Idoso, né? O que é Estatuto? Eu disse que tem uma lei maior, que é a nossa Carta Magna, que é a Constituição. E além dela, vão surgindo outros documentos oficiais que devem estar respaldados a partir dessa Constituição. Não pode ir de forma contrária, não. Tem que estar de acordo com a Constituição, que é a nossa Carta Magna. E o que é Estatuto? O que significa essa palavra Estatuto? Estatuto, né? Diz respeito à variedade de normas jurídicas, cujas características comuns é a de regular as relações de determinado grupo. Os estatutos, eles são uma forma aí do direito privado. Nós temos vários tipos de estatutos no Brasil, como, por exemplo, o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Criança e da Adolescente, o Estatuto de Defesa do Torcedor, nós temos o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto do Estrangeiro, o Estatuto do Idoso, que a gente acabou de assistir, o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, a UAB, né? Então, nós temos vários tipos de estatutos, né? Que está relacionado aí aos direitos comuns de determinado grupo e que podem estar ligados, né? Geralmente estão ligados, mas há uma forma de direito também privado, certo? E agora a gente vai ver um pouquinho aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Este é Felipe. Ele tem cinco anos. Por Felipe ser uma criança, a família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem lhe assegurar condições para que chegue à idade adulta. Para fiscalizar e garantir esse direito a Felipe e a todas as crianças, em 13 de julho de 1990, foi promulgado no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as pessoas com idade de 0 a 12 anos são crianças e pessoas com idade entre 12 e 18 anos são adolescentes. Até a elaboração da Constituição de 1988, todas as leis direcionadas às crianças tinham um caráter punitivo, visavam proteger a sociedade do menor infrator. A Constituição de 1988 deu o primeiro passo para a criação de leis que pudessem proteger e dar apoio ao desenvolvimento dos menores. Os direitos fundamentais do Estatuto discorrem a respeito da vida e saúde, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Com relação à vida e à saúde, o Estatuto apresenta os direitos da criança no partir da concepção, passando pelo período gestacional, nascimento e primeiros anos de vida. Sendo assim, é dever do Estado, por meio do Sistema Único de Saúde, assistir à mãe e à criança. Compete ao Conselho Tutelar fiscalizar casos de maus tratos às crianças e adolescentes e à Justiça da Infância e Juventude acompanhar os casos de adoção. Toda criança e adolescente tem direito à liberdade de todos experimentos respeito e dignidade. Sendo assim, o Estatuto lhes garante o direito de ir e vir, brincar, se divertir e praticar esportes, expressar opiniões, liberdade de crença, auxílio ou refúgio e orientação. Toda criança tem direito à convivência familiar e é dever do Poder Judiciário definir pela reintegração familiar ou colocação em família substituta quando necessário. É garantido a toda criança o direito à educação de qualidade e preparação ou qualificação para a cidadania e para o mercado de trabalho. É garantido também o acesso à cultura, esporte e lazer. É proibido todo tipo de trabalho a crianças e adolescentes de até 14 anos, salvo a condição de menor aprendiz prevista pela Constituição. Neste caso, deve ser assegurado ao adolescente o acesso à educação, horários especiais e atividades compatíveis com seu desenvolvimento. Música 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 Bom gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, leia direitinho as atividades, as orientações que foram deixadas aí pelo seu professor, pela sua professora, realiza atividade com muito cuidado, com muito capricho que deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? Se sentirem qualquer dúvida, vocês podem estar assistindo esse vídeo novamente, ele está disponível no nosso canal da Seduc de Feira de Santana, no nosso canal do YouTube, certo? Na playlist do quarto ano, ano leitivo 2021. A gente vai ficando por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.